Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo e vamos lá continuar a fazer aqui a nossa análise aos títulos e vamos agora ao flagship show da WWE, a marca vermelha Monday Night Raw se calhar o vídeo mais esperado desta altura eu entendo, é a marca principal é onde está o hype todo, afinal de contas mas eu olho para aqui e vejo uma situação de títulos um bocado não tão positiva quanto estava à espera derivado olhando para a roster que o Raw tem mas também estamos aqui a falar de um título de uma marca que tem um título a menos coitados mas pronto isso fica para o fim mas por exemplo vamos começar já a falar do Raw Women's Championship há seis meses atrás estava nas mãos da Alexa Bliss hoje está outra vez nas mãos da Alexa Bliss houve só uma troca de título nos últimos seis meses e foi aliás duas saiu da Alexa e voltou para a Alexa que foi toda a situação da Alexa ganhar aliás perder Panaya na Wrestlemania e depois ganhar com o cash-in do Money in the Bank eu já tinha dito no último vídeo que não esperava que a Alexa fosse campeã nesta altura e que ela estava-se a tornar um bocadinho tipo de um cabide que é tipo aquele sítio onde tu metes o título quando não há assim mais nenhuma opção viável eu sinto que a Alexa não mudou nada nos últimos seis meses a história entre a Alexa e a Anaya foi menos mal podia ter saído muito pior por isso já não posso dizer que foi assim terrível agora passado seis meses e só ter havido duas trocas de título e foi para sair da Alexa e para voltar para a Alexa faz-me pensar até o resto da divisão não há mais nada a acontecer naquela divisão e agora vocês vão dizer ah se não era a Alexa era quem? Ronda Rousey meu Deus há muitas outras mulheres dentro da divisão que podiam ser Women's Champion mas não mas o título mandei-se à volta da Alexa e depois há pessoal que tem a ideia de dizer e há rumores que ah vem aí uns Women's Tag Team Championships é pá se a title picture do título de singles é tão restrita é tão vai ser introduzir um título mais um título que vai expandir isto é pá e que tal abrirem um bocadinho a situação do título de singles antes de irem buscar um título de equipas enfim daqui a seis meses eu espero que a Alexa não seja campeã atenção quem me está ouvindo está a pensar é este gajo não gosta da Alexa não não é nada disso não é em questão do trabalho que a Alexa faz a Alexa eu quando digo que ela é um cabine é tipo é um bom sítio para meter o título porque sabes fica bem entregue e fica mas tipo vamos expandir vamos abrir isto ao resto da divisão é só isto que eu estou a dizer porque daqui a seis meses eu gostava de ver Amber Moon vamos pegar aqui na Amber Moon daqui a seis meses ela vai ter o seu primeiro reinado pá tipo a malta chega do Anexi e não faz nada ao menos que lhe deem o primeiro reinado nestes seis meses mas uma coisa é certa nos próximos seis meses eu acho que vai haver mais trocas de títulos do que houve nos passados ou seja tipo a Alexa vai perder mais alguém vai perder eu acho pelo menos três trocas de títulos nos próximos seis meses estou mesmo à espera que haja mais coisas que o título esteja mais ativo do que esteve agora nos últimos seis meses a seguir Intercontinental Champions há seis meses atrás estava nas mãos do Roman Reigns hoje está nas mãos do Adolf Zigglypuff é bem aqui está a situação do título Intercontinental é o título principal do Raw e atenção nos últimos seis meses este título foi bastante dominado pelo Rollins o que é bom a parte final agora do do reinado desde a Wrestlemania pá até agora está no Rollins para mim foi tipo parecia que o gajo tinha um título principal de volta no Raw tipo uau porque o Rollins é um main eventer e lá está é mais um caso de um gajo que quando vai ao nível do título Intercontinental não se não desce para este patamar mas traz o título consigo para cima e ter o título no Rollins foi tipo magnífico foi ótimo agora está no Ziggler e tudo bem mas epá o Rollins eu estou para dizer ah o Rollins tem de avançar para o main event qual main event o main event ele está contra o Reigns neste momento não há mais nada não há título universal na marca por isso já não sei o Ziggler enquanto campeão desta vez com o McIntyre ao lado dele é interessante é porreiro e não espero que o Reignado acabe já mas também não é um Reignado que eu tenho muita esperança que dura sim seis meses por isso eu não acredito que o Ziggler dure seis meses como campeão intercontinental mas também não vejo o título a mexer-se muito de onde tem estado por isso eu vou dizer que daqui a seis meses o nosso Seth Frickin Rollins está de volta a ser Intercontinental Champion a seguir Raw Tag Team Championships há seis meses atrás estavam no Rollins e no Jordan ainda se lembram disso? tipo uau neste momento estão no Matt Hardy e no Bray Wyatt The Leaders of Worlds bem a coisa mais interessante destes últimos seis meses foi realmente a cena de Wrestlemania o Strowman e o Nicholas foi a coisa mais interessante que aconteceu ao título porque de resto os Raw Tag Team Championships andam um bocadinho tipo nem consigo dizer segundo plano é tipo quinto plano atrás de uma árvore são mesmo tipo uma parte muito pouco importante da programação semanal do Raw e é pena porque temos ali o Matt Hardy e o Bray Wyatt que tem todo o potencial para fazer coisas interessantes e andam a fazer aliás eles andam a fazer coisas interessantes com a B Team neste momento e está assim interessante só que é tipo são claramente a ser relegados àquele patamar de tipo ah pronto em uns minutos por semana que eles tratam disto quando isto podia ser uma feud que beneficiaria de ter muito mais tempo digo até esta feud podia levar a um combate na Hardy Compound ser o próximo Ultimate Alicia porque os elementos estão todos lá a B Team acho que era uma equipa ideal para fazer isto daqui a 6 meses eu não sei sinceramente se eles vão ser campeões eu vou dizer isto é mais fé do que razão eu vejo isso mas eu gostava muito daqui a 6 meses a porra dos Oswers Open fossem campeões é verdade eles ainda lá estão sim porque eles trouxeram esta equipa do NXT para estar numa feud com a porra dos titles Worldwide vamos esperar que daqui a 6 meses já se tenham lembrado que temos aqui estes gajos estes monstros destruidores vamos fazer alguma coisa com eles e daqui a 6 meses eles sejam Raw Tag Team Champions a seguir Cruiserweight Championship há 6 meses atrás estava nas mãos do Enzo Amor vamos tentar esquecer esses tempos não é neste momento está na mão do Cedric Alexander e diga-se passagem está muito bem entregue mas muito bem entregue o título provavelmente o título mais bem entregue desta lista sem dúvida claro que visto que o título esteve ausente basicamente quase desde o início do ano até a Wrestlemania é tipo a única coisa que podemos considerar é mesmo o reinado do Alexander e o reinado tem sido bom eu acho que ele tem sido um bom representante da divisão não está exatamente a estagnar a divisão ao ser tipo um gajo que controla que está tipo superior a toda a gente é tipo um campeão que tem habilidades para ser campeão mas não é tipo um nível claramente acima de todos é tipo é um um campeão que tem os pés no chão se isso faz sentido é um gajo que que está ao mesmo nível do resto da divisão mas é campeão e isso mostra-se porque quando é preciso ele sobe a outro nível não é tipo não é um gajo que é tipo está tipo acima de toda a gente e tipo cada vez que mandam um gajo contra ele é tipo isto não vai obviamente não lhe vai tirar o título nada disso todos os title matches contra o Alexander são tipo trazem algum suspense o que é ótimo muito sinceramente daqui a 6 meses será que ele ainda vai ser cruiserweight champion? a aposta mais razoável é não mas eu tenho pena porque eu gostava que ele continuasse porque neste momento também o que podem atirar contra ele em termos de contenders está um bocadinho curto mas tendo de escolher alguém eu vou dizer o Leo Rush mas ao menos e vou fazer esta previsão que isto só aconteça lá mesmo para o final do ano que esta troca de título do Alexander para o Leo Rush só aconteça mesmo lá para o final do ano tipo novembro só mesmo nessa altura dar mais um bom resto reinado ao Alexander e também construir um bocadinho o Leo Rush que ainda só se construiu há pouco tempo e quando tivemos no ponto de fazer a troca pá fazemos mas lá para o final dos seis meses finalmente Universal Champion há seis meses atrás estava no Lesnar neste momento está no Lesnar neste momento eu estou-me a cagar daqui a seis meses espero que esteja no Braun Strowman não tenho literalmente mais nada a dizer com isto dito meus amigos estes são os títulos do Raw é a situação em que a gente se encontra neste momento o que é que vocês acham dos campeões se fossem vocês seriam estes os campeões que teriam agora quem são os campeões que vocês acham que vão ser daqui a seis meses deixe-lhes vossas sugestões como sempre nos comentários são muito bem-vindas da minha parte é tudo muito obrigado pela vossa presença já sabem Facebook, Twitter e Youtube está tudo na descrição sigam isso smartphone.net dão lá os links todos sigam o canal de Twitter do Smartphone a gente está a tentar dinamizar aquilo ao máximo possível já sabem que sábado vem a antevisão do Extreme Rules e domingo estamos lá pre-pre-show contamos com vocês antes do evento e sim o evento vai começar uma hora mais cedo do normal que é à meia-noite e há um pre-show de uma hora que é às 11 por isso o pre-pre-show vai começar cedo por isso fiquem atentos muito obrigado pela vossa presença até sábado fiquem bei